Olá, bem-vindos ao episódio 30 do podcast Entre os Curls, um podcast onde eu falo dos eventos diários que se passam à minha volta, obviamente tudo pelo meu ponto de vista. Este podcast é um podcast bilingual, caso não saibam, caso seja a vossa primeira vez a ouvir este episódio ou este podcast, eu faço episódios em português e em inglês, o episódio anterior, 29, foi em inglês, apesar de ter sido no início do mês de junho, não é? Já passou há algum tempo e eu estou a gravar isto quase no fim do mês de junho, enfim, mas não podia deixar de fazer, não é? Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado, que estejam a aproveitar o início do verão, apesar de que se estiverem em Portugal provavelmente já começou há algum tempo, não é? Eu não posso dizer o mesmo, apesar de que tivemos aí uns, temos tido uns dias quentes, temos tido assim uns dias quentes, outros dias nublados, mas não tão frios, então também não posso queixar muito. Enfim, como estava a dizer, no episódio 29 que gravei no início do mês de junho, eu, e prestei aliás no início do mês de junho, eu tinha dito que ia dar uma pausazinha aqui no podcast, era suposto ser as duas últimas semanas de junho para eu voltar em julho, mas muita coisa aconteceu este mês, ainda está a acontecer, assim, algumas mudanças em relação ao meu trabalho fixo, então tive também que deixar algumas coisas de lado, visto que também estou a estudar e decidi dar uma pausazinha no Instagram, no podcast para me reorganizar também e infelizmente pelo caminho também deixei de atualizar o YouTube, só mesmo, acho que o meu último vídeo foi mesmo o do podcast 29, o episódio 29 do podcast e por consequência também a loja ficou um bocado de lado, apesar de ter tido encomendas até agora, não tenho feito nem TikToks, nem posts no Instagram da loja, o que obviamente não é uma coisa muito boa, mas eu precisava mesmo dar esta pausazita, precisava de ter, assim, uns desistos para focar em outras coisas que, felizmente, estão a correr pelo melhor, então agora sabem que vou focar em voltar com força agora neste, em julho. Com isso, obviamente, eu tinha planeado mais ou menos voltar em julho com o podcast, mas eu pensei melhor e vou provavelmente fazer mais duas semanas agora, em julho, quiçá o mês todo, ainda não sei bem, eu provavelmente, como tenho exame agora no final do mês de julho para o meu curso, eu provavelmente também não me vou focar muito no podcast, ainda não sei bem, mas de qualquer das maneiras, quando o podcast voltar, eu obviamente vocês vão saber, porque eu vou anunciar tanto no meu Instagram, no meu Twitter e, obviamente, no Anchor, vocês vão saber quando houver um episódio novo, mas se quiserem estar mais atentos, é só me seguirem pelo Instagram, at bedjolove.com, que eu posto por lá, quando o podcast estiver de volta. E, provavelmente, também vou mudar o schedule, os dias que o podcast vai sair, dias, isto é, as quantidades, porque eu queria fazer sempre um episódio por semana, apesar de que acontece sempre muita coisa e sempre, e quero sempre estar em cima do acontecimento, eu acho que vou passar a fazer episódios quinzenais, por exemplo, no início do mês, um episódio em português, na semana a seguir um episódio em inglês e depois voltar só no mês a seguir. é só uma ideia, ainda não sei bem, ainda estou a pensar, a ponderar qual seria a melhor alternativa em termos disso, até porque eu quero começar a fazer lives, ainda não sei bem, ainda não estriturei bem, tenho pensado em fazer lives no YouTube, depois tenho também pensado em fazer lives na Twitch, ainda não sei bem, é tudo umas ideias assim, um bocado lucas que eu tenho, tenho passado pela minha cabeça, porque eu já não faço o suficiente, né, como diriam alguns dos meus amigos, que já não me vêem, praticamente, só mesmo pelo Instagram, que é um bocado ridículo, mas sim, então, eu só queria mesmo dar-vos este update, está tudo muito bem por aqui, espero que vocês também estejam bem, se já aproveitar o início do verão, eu estou muito excited, como disse, muita coisa tem que acontecer deste mês e apesar de parecer que eu não estou a fazer nada, eu estou e por isso é que tive que deixar umas quantas coisinhas de pausa, em pausa, para poder me concentrar nessas outras coisas que vão influenciar tanto o podcast como a minha loja e como o meu Instagram também, e o meu YouTube, o meu canal de YouTube, e o meu canal novo do YouTube, que eu preciso de dar uma vida, dar um up àquele canal, é suposto ser um canal de vlogs, de estudo e de updates da loja, mas como mês de junho, como já vos disse, não fiz nada de especial, muito pelo contrário, deu uma paradita, uma slight paradita, não tenho feita por outros news naquele canal, o que é uma desgraça, mas eu gravei também para aquele canal, então os vlogs provavelmente vão começar a sair very, very soon, caso não saibam, o nome do meu novo canal é Logs by Philo, very, very original, LOL, muito original, eu vou deixar também aqui na descrição do episódio, para que vocês possam dar uma espreitadela, como já disse, só tem um vídeo, então não esperem grandes coisas, tem um vídeo e um Reels, não está mal, não é? Enfim, era só isso, queria mesmo dar-vos aqui um update, às vezes faz bem nós darmos um passo atrás, não faz mal nenhum, dámos uma pausa para revermos aquilo que estamos a fazer, aliás, estamos no meio do ano, eu acho que faz todo o sentido e fez todo o sentido para mim dar esta pausa, para reavaliar aquilo que eu realmente queria fazer e como é que eu queria fazer, porque sem dúvida que o podcast, ter começado este podcast foi uma das melhores coisas que eu fiz, e quero dar uma cara nova a ele, quero trazer também mais convidados, que não consegui fazer até agora, entretanto, consegui trazer os meus amigos aqui, mas quero também abordar outros temas e trazer outras pessoas, por isso, fiquem atentos para os próximos episódios do podcast, e se vocês gostarem de lives, não sei, contactem-me no Instagram que tipo de lives é que gostariam que eu fizesse, obviamente o meu conteúdo é cabelo e um pouco de música então, já sabem, que tem que ser uma coisa relacionada com isso, também sinto falta de gravar os meus vídeos vídeos de challenges de música, adivinhar músicas, adivinhar cantores e coisas assim do género pelo meu YouTube que vão voltar, felizmente, porque eu estou a sentir falta de fazer esse tipo de vídeos mais fun então, também já tenho planeados esses vídeos, só tenho que, esses vídeos em específico eu sim preciso gravar mas vídeos sobre cabelo, tenho pelo menos uns 3 vídeos gravados sobre cabelo, já, só preciso mesmo de os editar e é isso não se esqueçam que podem ouvir este belo podcast em todas as plataformas que vocês conhecem de podcasts Anchor, onde podem deixar umas mensagens de voz se quiserem participar, deixar as vossas opiniões Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e por aí vai, em todas as outras plataformas que vocês conhecem obviamente, também no YouTube eu faço os uploads dos episódios espero que tenham um bom mês de Julho não sei ainda se voltarei a falar com vocês ainda no mês de Julho se não, eu aviso pelo meu Instagram, pelas minhas redes sociais Instagram, Twitter e é isso resto de bom dia e até ao próximo episódio bye, fiquem bem e aí e aí e aí